Em Hebreus, no capítulo 11, nos versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho Após muito esforço, certo viajante que atravessava o deserto do Saara Descobriu um oásis, onde resolveu passar a noite Ao ver que seu guia, um homem muito sério, ajoelhara para orar Aproximou-se dele e disse A quem você está orando? A Deus, respondeu ele Zombando do guia, o viajante perguntou Por acaso você viu Deus? O homem respondeu, não, não o vi Então como sabe que Deus existe? Você pode me explicar e provar a existência dele? Diante daquela pergunta, o guia manteve-se calado Ao observar que este não podia responder com certeza O viajante disse em tom arrogante Neste mundo, Deus não existe Todas as coisas aqui são produto do acaso Deus não passa de uma invenção da imaginação Em quem os imbecis e analfabetos como você Depositam a confiança Quem é instruído e civilizado Como eu, não crer em Deus Portanto, não pense em bobagens e vai dormir Depois de dizer isso, o viajante foi para sua tenda e adormeceu O guia ficou sozinho em meio à escuridão Pensativo por não ter dado nenhuma resposta ao homem Sentiu-se um tanto aborrecido e ficou meditando em como poderia responder aquela pergunta Depois de muito tempo, levantou-se da cama Montou em seu camelo E começou a dar dezenas de volta ao redor da tenda Onde o viajante estava descansando Em seguida, com um sorriso no rosto Amarrou o camelo e foi dormir Ao despertar, logo cedo pela manhã O viajante observou que o camelo havia deixado pegadas ao redor da tenda E perguntou ao guia Oi, parece que você se esqueceu de amarrar o seu camelo Como sabe? Por acaso o senhor viu o camelo andar por aí? Não, não vi Então como o senhor sabe que eu esqueci de amarrar o camelo E que ele esteve andando ao redor da sua tenda? Rindo, o viajante apontou para as pegadas do camelo e disse Olhe, por acaso você não vê as marcas deixadas por seu camelo? Como não saber que um camelo esteve dando voltas ao redor de minha tenda? Diante dessa afirmação, o guia disse Então olhe E apontou para o horizonte Veja o sol que brilha E a beleza do deserto Olhe a fonte de água do oásis Observe as árvores verdes Ouça o canto dos pássaros Veja as lindas flores Por acaso não são as pegadas deixadas por Deus? O senhor não viu o camelo dar voltas ao redor da sua tenda Mas sabe que ele esteve andando aqui porque viu seu rastro O mesmo acontece em relação a Deus O senhor não pode ver Deus, o Criador do Universo Com seus olhos, mas pode ver toda a evidência que ele deixou Por que não crer em sua existência? Meus irmãos, essa história nos ensina que o homem pode perceber o invisível É disso que se trata a fé A fé é um tema fundamental do cristianismo Uma ponte que une o homem a Deus Em outras palavras, a fé é o cartão de identificação do usuário Que permite ao homem que vive na esfera limitada da terceira dimensão Entrar no mundo ilimitado da quarta dimensão Portanto, é importante compreender que a fé é algo dado por Deus ao homem Afim de que este possa experimentar a graça da quarta dimensão O encontro com o Criador é por meio da fé A sociedade moderna parece andar literalmente sem problemas Ainda que sem Deus As pessoas não necessitam de Deus Porque podem resolver tudo pelas próprias forças Isso também se manifesta nas igrejas Alguém pode se envolver com a religião e, mesmo assim, viver uma vida secularizada Essa é a causa principal Porque muitos cristãos são, na verdade, ateus Confessam que creem no Deus sobrenatural No entanto, a vida deles demonstram que não confiam em Deus E sim, em si mesmo Ou seja, levam uma vida como a de um ateu Dizem que devemos crer Em que especificamente precisamos acreditar? A Bíblia nos apresenta alguma coisa em que é preciso crer A palavra de Deus Entretanto, para ser sincero Não se pode ter um encontro com Deus Exclusivamente por meio da Bíblia Ele pode também ser encontrado na natureza É por isso que, quando olhamos para a natureza ao nosso redor Podemos descobrir a marca da mão de Deus Mas a Bíblia diz, em Romanos, no capítulo 1, nos versos 19 e 20 Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles Porque Deus lhes manifestou Pois desde a criação do mundo Os atributos invisíveis de Deus Seu eterno poder E sua natureza divina Têm sido vistos claramente Sendo compreendidos Por meio das coisas criadas De forma que tais homens São indesculpáveis O que significa isso, meus irmãos? Que Deus deixou evidência De sua existência na natureza Portanto, ninguém poderá desculpar-se dizendo Não vi Deus Nem o ouvi falar Por isso não creio em Deus O Salmo 19,1 diz Os céus declaram a glória de Deus O firmamento proclama a obra das suas mãos Meus irmãos, em outras palavras A natureza evidencia a existência de Deus E isso fortalece a nossa fé A Bíblia declara que as estrelas incontáveis O sol resplandecente A lua Os rios Os oceanos Enfim, toda a natureza Foram criados por Deus Se alguém não crê em Deus Mesmo contemplando todas estas coisas Não significa que faltam evidências Da existência divina Antes, isso revela que os olhos das pessoas estão cegos Por causa do pecado Que a impede de ver a glória de Deus É preciso encontrar com o Salvador de nossas almas por meio da fé Como acabei de dizer Podemos crer na existência de Deus por meio da natureza No entanto, Deus não se manifestou somente por meio da natureza Ele nos revelou também um segredo Refiro-me a Jesus Cristo, o Filho de Deus Olha só o que diz em João No capítulo 1 Aquele que é a palavra Tornou-se carne e viveu entre nós Vimos a sua glória Glória como do unigênito vindo do Pai Cheio de graça e de verdade João dá testemunho dele Ele exclama Este é aquele de quem eu falei Aquele que vem depois de mim É superior a mim Porque já existia antes de mim Todos recebemos da sua plenitude Graça sobre graça Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo Ninguém jamais viu a Deus Mas o Deus unigênito Que está junto do Pai O tornou conhecido João capítulo 1 verso 14 ao 18 Não podemos ver Deus com os nossos olhos físicos Mas Jesus veio até nós em carne E nos manifestou o Pai Portanto Vemos Deus por intermédio de Jesus Cristo Tocamos em Deus Por intermédio de Jesus Cristo Vivemos junto a Deus Por intermédio de Jesus Cristo É por meio de Jesus Cristo Que nos tornamos capazes De não contestar a existência do Deus vivo Jesus feriu seu corpo E derramou seu sangue na cruz Para pagar o preço de nossos pecados A graça da redenção É algo que nos comove Depois da queda de Adão O homem tornou-se incapaz De se aproximar de Deus Tampouco Deus podia se aproximar do homem Por causa do grande muro Que havia sido erguido pelo pecado Entretanto O precioso sangue de Jesus Derrubou este muro A consequência disso É que Deus aproximou-se do homem Por intermédio do seu espírito E o homem pôde acessar O trono divino por meio da oração Com muita propriedade Simone veio Assim se expressou Nosso local de nascimento É a cruz de Cristo Não obstante É impossível o pecador Ter um encontro com Cristo Para que o homem Tenha esse encontro E possa considerar a cruz Como o local de seu nascimento É necessário Que ele desenvolva a fé Que lhe é ofertada Pela graça divina Em Efésios capítulo 2 Nos versos 8 e 9 Diz Pois vocês são salvos Pela graça Por meio da fé E isto não vem de vocês É dom de Deus Não por obras Para que ninguém se glorie Ouça agora Essa história real E muito importante A morte de um jovem Pastor de ovelhas No norte da Escócia Havia uma ponte de ferro Que atravessava todo um vale Por baixo dela Corria um rio A ponte era tão alta Que dava medo Certo dia Bem cedo Um jovem pastor De ovelhas Observou Que uma parte da ponte Estava caída Em razão Da forte chuva Da noite anterior Nesse instante Ouvi o ruído De um trem Obviamente O maquinista do trem Não havia sido informado Sobre a quebra da ponte Era questão de minutos Para que centenas de pessoas Sofressem uma catástrofe O jovem não hesitou Em tirar a roupa E agitando-a Começou a gritar Pare! Pare! O maquinista Conseguiu ver o jovem No entanto Pensou que tratasse De algo sem importância E tocou o apito Para que ele saísse Dos trilhos Ao ver que o jovem Não se mexia E continuava agitando A roupa com a mão Só pôde frear No último instante Produzindo Intenso ruído O trem No entanto Havia passado Por cima do jovem Matando-o Surpreso Com o que aconteceu O maquinista Curvou-se Para olhar Embaixo do trem E viu que Um pouco mais adiante Onde estava Os trilhos Haviam sido destruídos Se o trem Tivesse continuado Pelos trilhos Os passageiros Teriam morrido Ao ver aquilo Todos os passageiros Ficaram pálidos E o maquinista Acenou-lhes Venham todos aqui E vejam O jovem Pastor Que sacrificou Sua vida Para salvar A nossa Todos se aproximaram Para ver o corpo Em pedaços O jovem pastor Não hesitara Em dar a vida Para fazer o sinal Que detivesse O trem Que seguia Para a morte Certa Esse é um fato Real Foi notícias Dos jornais No espaço Dedicado A notícias Do exterior Com o título O herói Que salvou Nossa vida O jovem pastor Pode ser comparado A Jesus Pelo fato De haver Dado Sua vida Pelo próximo Tal como O trem Que seguia Os trilhos Destruídos Nossa vida Se dirigia Para o inferno Jesus Cristo Porém Colocou-se Entre ela E os nossos Pecados Ele permitiu Que destruíssem Seu corpo E derramou Todo o seu sangue Detendo assim Nosso avanço Em direção A perdição Com seu precioso Sangue Ele abriu As portas Para que pudéssemos Entrar no céu Com isso Em Cristo Temos Abertas As portas Da felicidade E da esperança Um encontro Pela fé Através da palavra De Gênesis A Apocalipse A palavra De Deus É um presente Do Pai Para nós Por meio Da palavra Ouvimos A voz De Deus Iniciamos Uma etapa De diálogo Com ele Passamos A conhecê-lo Com mais Profundidade E tornamos Possuidores De uma fé Mais pura Em sua vida O cristão Tem por parâmetro A palavra De Deus Como cristãos Não devemos Confiar Em nenhuma Revelação A não ser A Bíblia Por mais Que alguém Tenha tido Acesso A uma Revelação Extraordinária Se esta Não estiver De acordo Com a palavra De Deus Deve ficar Certo Que se trata De uma mentira Do diabo E um engano De Satanás Devemos ter Um encontro Com Deus Por intermédio Da palavra Não existe Revelação Ou visão Superior A Bíblia Satanás Disfarça-se De anjo De luz No plano espiritual Devemos Considerar Que o nosso Caminho Deve ser Somente A Bíblia Sagrada No livro De Romanos Está claro Que a nossa Fé Tem como Fundamento A palavra De Deus Diz assim No capítulo 10 Nos versos 16 e 17 No entanto Nem todos Os israelitas Aceitaram As boas Novas Pois Isaías Diz Senhor Quem creu Em nossa Mensagem Consequentemente A fé Vem pelo Se ouvir A mensagem E a mensagem É ouvida Mediante A palavra De Cristo O fato De confessar Que se crer Implica Crer Na palavra De Deus Podemos Crer Porque Deus Nos deu Sua palavra Caso Contrário A nossa Confissão Seria Como Golpear O ar Somente A Bíblia A palavra De Deus É o Fundamento Da nossa Fé Portanto O cristão Deve lançar Raízes Na palavra De Deus E Viver Pela Fé De acordo Com os Ensinamentos Das escrituras Em Colossenses 2 7 Diz Enraizados E edificados Nele Firmados Na fé Como foram Ensinados Transbordando De gratidão Temos Examinado Minuciosamente O objetivo De nossa fé Ou seja Temos analisado Com atenção Aquilo Em quem Devemos Crer Como Resposta A nossa Pesquisa Encontramos A revelação De que O amor De Deus A salvação De Jesus Cristo E a Bíblia Devem servir Como parâmetros Da verdade E Só por meio Da fé É possível Encontrar Essas três Coisas Agora eu quero Mostrar Tão logo Tão logo Foram Contaminados Pelo Vírus Do Pecado E Repelidos Por Deus Todos os Descendentes De Adão Perderam A sua Visão A partir Desse instante O homem Perdeu A capacidade De ver E se Transformou Em um Cego A vida Do homem Tornou-se Muito Infeliz E miserável Como Os exemplos Narrados Pela Bíblia Acerca do Homem Encontrado Fora Do Jardim Do Éden O assassinato De Abel Pelo próprio Irmão Caim E o homicídio Sem restrição Por parte De Lameque Que se vingou Setenta Vezes Sete São evidências De como Pode ser A triste Vida Do homem Que não Vive Pela Fé Portanto O caminho Mais curto A que o Homem Pode recorrer Para recuperar A felicidade É o da Recuperação Da sua Visão Felizmente A Bíblia Traz relatos A respeito De homens Que No começo Andaram Pela trilha Do pecado Mas depois Recuperaram A visão E foram Justificados Saulo Recuperou A visão Ao ter Um encontro Com Jesus Em Damasco E as escamas Caíram De seus olhos A partir Desse momento A vida Do apóstolo Mudou Drasticamente Ele viveu Feliz Junto Ao Senhor Pelo resto De sua vida Da mesma Da mesma forma A Bíblia Usa a visão Como símbolo De fé Quando recuperamos Os olhos Da fé Podemos ver Deus Seu Filho Jesus Cristo E sua palavra Que dá testemunho Dele Meus irmãos Que Deus abençoe A vida A vida De cada De cada Um Eu convido A você Que ainda Não é inscrito Aqui no canal Que você se inscreva Aqui no canal Ative o sininho Das notificações Para que você Não perca Nenhuma palavra Nenhum vídeo Não esqueça De deixar Aqui o seu like E de compartilhar Este vídeo Com as pessoas Que vocês Mais amam No sul da China Os nativos Foram surpreendidos Por uma estiagem Em consequência Disso A falta de alimentos Não se fez esperar Em meio Aquelas circunstâncias Chegou um missionário Anunciou o evangelho E o povo começou A crer em Jesus Certo dia Um dos recém Convertidos Aproximou-se Do missionário Manifestando A imperiosa Necessidade De sobrevivência Pastor Estamos morrendo De fome Por acaso O senhor Pode nos ajudar? Diante dessa Pergunta Desesperada O missionário Respondeu Pelo esforço Humano Não podemos Fazer nada Entretanto O antigo testamento Formou-se No norte E nuvens Começaram a acumular-se Provocando uma chuva Torrencial O surpreendente É que logo após a chuva O povo descobriu Um monte de trigo Tão grande Que precisou Ser removido Com paz A fé A fé Nos permite Ter acesso A quarta dimensão O mundo De Deus Muitos cristãos Não experimentam O mundo De Deus Porque não Atraem a quarta Dimensão Mediante a fé Todos os feitos De Jesus Narrado Na bíblia São produto Da atração Do mundo Da quarta Dimensão Se você começar A ler a bíblia Com a lente Da quarta dimensão Descobrirá que Ao realizar O milagre Jesus Não dizia Eu o curei E sim A sua fé Sua quarta dimensão O curou Ou A sua fé O curou Vá em paz Em outras palavras Nossa fé É o milagre Da quarta dimensão Um outro nome Da fé É a obediência O que provocou A ira de Deus Em Cades Barnea Limite Da terra De Canaã Lugar Que manava Leite e mel Foi a falta De fé E a desobediência Por parte De Israel Logo depois De passar Quarenta dias Fazendo o reconhecimento Da terra De Canaã Dez espias Falaram mal Da terra E criaram Um ambiente De insegurança E medo Aqueles espias Não tinham Deus no coração Reconheceram Ouviram E observaram A terra Do ponto de vista Humano No final das contas Como não Criam em Deus Obviamente Tampouco Lhe puderam Obedecer Por causa Do relato Desanimador Todo o povo De Israel Amedrontou-se Pôs-se em prantos E pediu Um novo líder Afim de voltar Para o Egito Tratava-se De uma rebeldia Uma falta De segurança E desobediência Grupal Como consequência A ira de Deus Obrigou A Israel Viver Durante Quarenta Anos No deserto O pecado Que mais Desagrada A Deus É a desobediência E a falta De fé Algo semelhante Aconteceu Quando Jesus Pregou a palavra Em Nazaré O vilarejo Onde vivera Na sinagoga O Senhor Abordou Dois temas Do antigo testamento Tratava-se De nada menos Que o milagre De Elias E o de Eliseu Por meio Deste relato Podemos Nos dar conta Das consequências De alguém Que tem fé E reage Diante da palavra A viúva de Sarepta Uma mulher Que demonstrou Fé Mediante A obediência O primeiro milagre Foi algo Que aconteceu Na época De Elias Havia Uma grande Seca Porque não chovia Havia Três anos E seis meses Em consequência Muitas mulheres Em Israel Tinham ficado Viúvas No entanto As viúvas Não criam Em Deus Tampouco Lhe obedeciam Portanto Deus Não as ajudava Entretanto Havia uma viúva Que vivia Em Sarepta Um vilarejo Pagão Sarepta Pertencia A terra De Sidon Que adorava Baal Aquela viúva Porém temia Deus Cria nele E obedecia Embora Para o profeta Elias Aquela viúva Não passava De uma mulher Pagã Que adorava Outro Deus O Senhor Enviou o profeta Para vê-la Ao aproximar-se Elias viu Que a viúva Estava apanhando Lenha E disse Vá agora mesmo E traga-me Um pão E uma vasilha De água A mulher Retrucou A única coisa Que tenho É um punhado De farinha E um pouco De azeite Numa botija Eu estava Exatamente Apanhando lenha Para entrar E preparar Comida Para que eu E meu filho Possamos comer Para depois Morrermos Elias Insistiu Faça O que você Precisa Mas traga-me Primeiro Um pão Feito Com sua Farinha E seu Azeite Não se Esqueça Também Da botija De água Se fizer O que digo Não se Acabará A farinha Na vasilha Nem O azeite Na botija Em circunstância Tão Desalentadora A viúva De Sarepta Creu na Palavra De Elias Certamente Ela também Estava Com fome Além disso Tinha um filho Que chorava Pedindo comida Entretanto Não pensou Em sua Situação Nem Na situação De seu filho Preocupou-se Primeiro Em obedecer Ao profeta Não é fácil Obedecer Pela fé No entanto A viúva De Sarepta Deu de comer A Elias E o profeta Comeu o pão E bebeu A água Que lhe serviu A viúva Por causa Da obediência A farinha Da vasilha Não diminuiu Nem o azeite Da botija E isso Durante Três anos E seis meses Enquanto durou A seca Naquela região Foi o milagre Foi um milagre De Deus Onde a fé E obediência Pode-se experimentar A presença De Deus Outro caso Meus irmãos É o de Namã Namã Foi um homem Que demonstrou fé Mediante a obediência O segundo milagre A que Jesus Se referiu Ocorreu na época De Eliseu Nesse tempo Havia muitos Leprosos Em Israel No entanto Nenhum deles Cria Que Deus Poderia curá-lo Contudo O que aconteceu A Namã General do exército Da Síria País inimigo De Israel Foi diferente Ele era deproso Certo dia Namã Ouviu Uma jovem Serva Israelita Dizer o seguinte A sua senhora Eu gostaria Que o meu senhor Fosse Até o profeta Em Israel Se Eliseu Orasse por ele Meu senhor Seria curado Da lepra A fé Vem pelo ouvir E ouvir Pela palavra De Deus Assim que Escutou Essas palavras Namã Viajou Até Samaria Para encontrar-se Pessoalmente Com o profeta Todavia Ele foi Primeiramente Ao rei de Israel Que reagiu Rasgou As vestes E disse Por acaso Sou eu Deus Capaz De conceder Vida Ou morte Por que este Homem Me envia Alguém Para que eu O cure De lepra Veja Como ele Procura um motivo Para se Desentender Comigo Segundo a rei 5 7 O rei O rei Teve Teve Essa reação Porque Imaginava Que a presença Do sírio Tinha segundas Intenções Isto é Aquela seria Uma desculpa Para atacar Israel Ao ouvir A notícia De que Seu rei Havia rasgado As vestes Eliseu Pediu Que lhe enviassem Namã Assim Namã Apresentou-se Diante da casa De Eliseu Acompanhado De seu grande Exército Para sua surpresa Porém O profeta Nem sequer Saiu Para saudá-lo E enviou Um servo Para lhe dizer Vá E lave-se Sete vezes No rio Jordão Sua pele Será restaurada E você Ficará Purificado Ao ouvir Estas palavras Namã Ficou muito Indignado E saiu Dizendo Eu estava Certo De que ele Sairia Para receber-me Invocaria Em pé O nome Do senhor O seu Deus Moveria A mão Para o lugar Afetado E me curaria Da lepra Não são Os rios Abama E Farfá Em Damasco Melhores Do que Todas estas Águas de Israel Será que Não poderia Lavar-me Neles E ser Purificado E foi Embora Dali Furioso Quando Naamã Furioso Virou-se Para ir Embora Seus Servos Aproximaram Dele E disseram Meu pai Se o profeta Lhe tivesse Pedido Alguma coisa Difícil O senhor Não faria Quanto mais Quando Ele Apenas Diz Que se Lave E Será Purificado Naamã Foi Persuadido Por seus Servos E banhou-se Sete Vezes No Jordão Tal Como O profeta Eliseu Havia Mandado E o Milagre Aconteceu Naamã Foi Completamente Curado De sua Lepra E sua Pele Ficou Tão Lisa Como A Pele De um Bebê Naquela Ocasião Na Sinagoga Jesus Recordou A esses Dois Milagres No Entanto Esses Dois Relatos Não Coincidem Exatamente Com o Espírito Do Antigo Testamento Visto Que Em Ambos Os Casos Os Protagonistas Pertenciam A Duas Nações Pagãs A Viúva De Sarepta Era Uma Mulher Da Terra De Sidon E Na Amã O General Do Exército Era Um Homem Da Síria Inimiga De Israel Qual É O Ensino Que Deus Quer Ministrar A Nós Por Intermédio Dessas Histórias Elas Significam Que Sem Crer E Obedecer Mesmo Que A Pessoa Faça Parte De Uma Nação Eleita Por Deus Ele Não A A Ajudará Ao Contrário Se Apesar De Pertencer A Uma Nação Pagã A Pessoa Temer A Deus Crer E Obedecer Então O Senhor Virá Em Seu Socorro Eu Sou O Senhor O Seu Deus Que O Tirei Da Terra Do Egito Abra Sua Boca E E E E O Alimentarei Salmos 81 10 Esse Texto Bíblico Revela O Nosso Problema Não Escutar A Voz De Deus E Não Obedecer Ao Senhor Deus Sempre Foi Um Deus De Promessas Deus Criador De Todo O Universo Quer Satisfazer Nossas Necessidades Pelo Seu Poder Ele Disse Abra A Sua Boca E Eu O Alimentarei Atualmente Muitos Que Afirmam Crer Em Deus Não Ouvem Sua Palavra E Não Lhe Obedecem Por Esse Motivo O Senhor Não Se Manifesta No Meio Deles Por Mais Que Mantenhamos Cerimônias Religiosas Magníficas Se Não Houver Fé Nem Obediência Nossa Relação Com Deus Não Poderá Ser Mantida Não Que Deus Deixe De Nos Salvar Por Ter A Mão Encolhida Ou Deixe De Atender As Nossas Orações Por Não Poder Ouvir Deus Não Aja Em Nosso Meio Por Causa Da Desobediência E Da Falta De Fé Confessar Creio Em Jesus Cristo Fui Batizado E Sou Membro De Tal Igreja Não Garante A Obra De Deus Em Olha para O Exterior Isto É Para O Ritual E A Forma Mas Sim Observa O Interior A Fé E A Obediência Que Conservamos Em Nosso Coração Onde Há Fé E Obediência Deus Age Ainda Hoje A Desobediência É Outro Nome Para A Fé Morta Obediência É O Ato De Deixar Que Deus Tome A Iniciativa Isso Implica A Pessoa Renunciar Ao Próprio Julgamento A Própria Decisão Esse Tipo De Obediência Surge Unicamente Quando Se Crer Quando Se Obedece Aquele A Quem A Iniciativa É Entregue No Caso De Havê Certa Dúvida Ou Incerteza Essa Fé Deixa De Ser Genuína Deus Não Opera Em Uma Fé Que Não Seja Completa Mais Do Que Falta De Fé A Desobediência É Uma Fé Morta O Dilema Surge Quando Se Afirma Crer Mas Não Se Obedece Isso É Ter Uma Fé Morta Nem Todos Os Cristãos Experimentam O Poder De Deus Aqui Na Terra Devemos Analisar Cuidadosamente Se A Nossa Fé É Genuína Ou Se Simplesmente Estamos Enganando A Nós Mesmos Diante Da Menor Dúvida Devemos Restaurar Nossa Fé Pela Obediência Dessa Forma Conseguiremos Viver Unidos A Deus A Falsa Fé Demonstrada Por Marta A Partir Deste Ponto Vamos Analisar A Incredulidade E A Desobediência Com Base Na História De Marta E Maria Como Todos Sabem A História Começa Com A Morte De Lázaro Irmão Dessas Duas Mulheres Fazia Muito Tempo Que Os Pais Deles Haviam Morrido E O Irmão O Arrimo Da Família Agora Morrera Também E Jesus Chegou Quando Já Se Haviam Passado Quatro Dias Desde A Morte De Lázaro Fazendo Este Pedido Marta Murmurou Contra O Senhor Se Estivesse Aqui Quatro Dias Atrás Meu Irmão Não Teria Morrido Por Que Chegaste Tão Tarde Já Não Há Esperança Para Nós Marta E Maria Estavam Sem Esperança Agiam Na E Para Sempre Marta Entretanto Cria No Jesus De Quatro Dias Atrás Mas Não No Jesus Daquele Momento Aqui Vemos O Grande Erro Da Fé Que Marta Demonstrava Ter A Fé Não Deve Mudar Por Causa Das Circunstâncias Entretanto Marta Não Tinha Esse Tipo De Fé Analisemos Nossa Fé Com Senhor Disse Marta Jesus Se Estivesses Aqui Meu Irmão Não Teria Morrido Mas Sei Que Mesmo Agora Deus Te Dará Tudo O que Pedires O Seu Irmão Vai Ressuscitar Disse Jesus Eu Sei Que Ele Vai Ressuscitar Na Ressurreição No Último Dia Respondeu Marta Então Jesus Lhe Disse Eu Sou A Ressurreição E A Vida Aquele Que Crê Em Mim Ainda Que Morra Viverá E Quem Vive E Crê Em Mim Não Morrerá Eternamente Você Crê Nisso? Não Parece Algo Estranho O Diálogo Entre Jesus E Marta Se Você Estudar O Texto Minuciosamente Perceberá Que Jesus Está Tentando Transmitir A Ela Um Ensino Importante Jesus Está Usando A Linguagem Da Fé Para Que Opere A Quarta Dimensão Marta Porém Não Está Sequer Preparada Para Ouvir As Palavras De Fé Em Síntese A Fé Professada Por Marta Era Falsa Jesus Disse O Seu Irmão Vai Ressuscitar E Marta Reagiu Dizendo No Dia Da Ressurreição Claro Além Disso Jesus Disse Eu Sou A Ressurreição E A Vida Aquele Que Crê Em Mim Ainda Que Morra Viverá E Quem Vive E Crê Em Mim Não Morrerá Eternamente Você Crê Nisso? No Entanto Marta Só atinou Em Responder Sim Eu Creio Tu És o Cristo O Senhor De 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 Inicio Parece Que Marta Está Fazendo Uma Confissão De Fé Mas Se Analisarmos O Texto Cuidadosamente Percebemos Que Marta Não Está Respondendo A Pergunta Feita Por Jesus Marta Não Cria Em Jesus Só Acreditava No Que Conhecia Conhecer E Crer São Duas Coisas Totalmente Distintas Fé Não É Somente Crer Em Jesus Cristo O Filho De Deus Mas Sujeitar Se A Vontade E Justiça Renunciar Ao Próprio Julgamento E Decisão Se Deus Nos Fala Devemos Crer Nele Segui-lo Por Mais Que O Nosso Intelecto Não O Aceite Nem A Circunstância Nos Acompanhem A Cena Seguinte Descrita Na Bíblia Mostra Jesus Dirigindo-se A Tumba Em Que Lázaro Estava Sepultado Marta E Maria O Acompanhavam E Ele Estava Chorando Com Certeza Jesus Não Chorou Por Estar Triste Pela Morte De Lázaro Ele Sabia Que O Ressuscitaria Naturalmente Ele Chorou Pelo Tipo De Fé Demonstrada Por Marta E Maria Uma Fé Morta Como Podemos Saber Que A Fé Professada Por Marta E Maria Era Uma Fé Morta Se As Duas Irmãs Tivessem Uma Fé Genuína Não Haveria Por Que Se Desesperar Atemorizar-se E Sentir Frustração Pela Morte De Lázaro Ela Estava Triste Pela Aflição Por Não Crer Em Jesus Embora O Senhor Estivesse Presente Ali Mesmo Cremos Que O Senhor Tenha Chorado Por Causa Da Incredulidade Demonstrada Por Maria E Marta O Que Você Acha Da Resposta Dada Por Marta Não É Mais Do Que Mostrar Ignorância A Respeito Do Que Jesus Deseja A Fé Morta Não Pode Atrair Nem Fazer Que Se Experimente A Quarta Dimensão De Deus Tal Como Aconteceu A Marta Por Mais Que A Quarta Dimensão Se Revele Diante De Algumas Pessoas Elas Não Se Se Uma Pessoa Não Confia Na Outra Não Lhe Pode Obedecer A Reação De Marta Mostra Justamente Isso Essa Cena Deu-se Quando Jesus Se Achava Diante Do Túmulo De Lázaro O Diálogo Continuou E a Falta De Comunicação Também Tirem A Pedra Ordenou Jesus Apesar Da Incredulidade De Marta Jesus Insiste Na Linguagem Da Fé E Trata De Atrair O Mundo Da Quarta Dimensão Aqui Está Uma Mostra Da Típica Desobediência E Mais Pode-se Dizer Que Se Tratava De Uma Rebeldia Jesus Se Viu Surpreendido Pela Falta De Fé De Duas Discípulas Como Marta E Maria Ainda Quando Jesus Lhe Pediu Que Removessem A Pedra Para Que Ele Pudesse Ressuscitar Lázaro Marta E Maria Não Obedeceram Sem Fé É Impossível Agradar A Deus Nesse Caso Porém Jesus Estava Tratando De Ensinar Marta Tão Somente Como A Remoção Da Pedra O Milagre Iria Acontecer E A Quarta Dimensão Manifestaria Em Sua Plenitude Marta Estava Repelindo O Coração De Jesus Que Lhe Estava Oferecendo A Maior Felicidade De Sua Vida Muitos Judeus Estavam Reunidos Naquele Lugar E Jesus Repreendeu A Falta De Fé Que Marta Demonstrava Não Lhes Falei Que Se Você Cresse Veria A Glória De Deus Felizmente A Reação De Jesus Produziu Uma Mudança De Atitude Eles Se Arrependeram De Não Terem Crido Nas Palavras De Jesus E Decidiram Crer Da Mesma Forma Se Você É Uma Pessoa Incrédula E Desobediente Mas Que Assim Que Ouve A Palavra De Deus Decide Crer Nele Deus O Aceita Geralmente A Pedra Da Tumba É Grande Para Evitar Que Os Animais Selvagem Entrem E Danifiquem O Cadáver Pela Fé As Duas Irmãs Decidiram Tentar Remover A Pedra Agiram Como Evidência De Uma Obediência Completa A Fé Sem Obras É Morta Se Diz Que Crer Deve Demonstrar Uma Obra Que Evidencie Sua Fé Jesus Não Remove A Pedra Tampouco O Fazem Os Vizinhos Ninguém Pode Evidenciar A Fé Que Outra Pessoa Tente Demonstrar Cada Um Deve Agir Por Si Mesmo Evidenciando Sua Fé Jesus Opera O Milagre Quando Obedecemos Ou Seja Quando Removemos A Pedra Pela Fé Se orarmos Senhor Salva-nos Devemos Buscar Uma Igreja Se pedimos Prosperidade Senhor Dá-nos A Benção Da Prosperidade Devemos Dar O Dízimo Se Se rogarmos Por Saúde Senhor Cura-me Devemos Servir E Orar A Deus Temos Que Cumprir Nosso Dever Se Apenas Pedimos E Nada Fizermos Deus Não Nos Responderá A Obra Evidencia A Fé E Deus Responde A Nossas Orações Por Essa Evidência O Senhor Quer Ver Nossa Fé E Uma Fé Invisível Não É Fé Em Diversos Textos A Escritura Dizem Que O Senhor Vendo A Fé Ordenava Seja Feito Segundo A Sua Fé O Senhor Pode Ver A Nossa Fé E Uma Fé Genuína É Visível Ao Contrário Uma Fé Invisível Não É Genuína A Terra Deixa De Ser Terra Quando Fica Submersa Nas Águas Do Mar A Terra É Terra Quando Permanece Acima Do Nível Do Mar Uma Fé Invisível Não É Fé A Fé Genuína É Aquela Que Se Vê Jesus Estava Pedindo A Marta E A Maria Que Demonstrassem Por Essa Obra Essa Fé Invisível Remover Remover Pedra Implica Demonstrar A Fé Mediante A Obediência As Duas Irmãs Conseguiram Remover A Pedra Com Todas As Suas Forças Ao Abrir-se A Porta Do Túmulo Um Odor Horrível Atingiu O Lugar Nesse Instante Diante Da Pedra O Senhor Ordenou Lázaro Venha Ansiedade Marta E Maria Também Estavam Ansiosas Todos Os Olhares Estavam Voltados Para A Porta Do Túmulo De Repente Viu-se Um Vulto Branco Mas Em Pouco Tempo Todos Se Deram Conta De Que Era Lázaro Envolvido Em Faixas Com O Rosto Envolto Num Sudário Jesus Cristo É O Mesmo Antes E Depois Da Morte De Lázaro O Mesmo Ontem Hoje E E Eternamente O Milagre De Deus Havia Acontecido Da Mesma Forma O Milagre Ocorre Hoje Para Todos Que Crerem E Obedecem A Deus Meus Irmãos Que Deus Vos Abençoe Que Palavra Né Você Que Chegou Aqui Nesse Canal E Ainda Não É Inscrito Se Inscreva No Canal E Ative O Sininho Das Notificações Para Que Você Não Perca Nenhum Vídeo Que São Postados Todos Os Dias Aqui No Canal Tá Bom E Deixe Também O Seu Like Não Esqueça Também De Compartilhar Esse Vídeo Com As Pessoas Que Você Mais Amo Deus Te Abençoe Em Nome De Jesus Nos Vemos Nos Próximos Vídeos Tchau Tchau Tchau